Eu fiz uma entrevista, eu fiz uma entrevista com o Anthony, aquele que pesquisa os ninjas e os samurais, o Anthony Cummins, né? Ele tem um trabalho grande sobre ninjas, aquele trabalho crítico que eu falei pra vocês, que faz uma crítica, né? É... Então, gente, ele faz aquele trabalho crítico, né? Que ele fala que não existiram ninjas. Na verdade, o que existiram foram soldados normais e que praticavam a função de espionagem. Mas isso é normal, né? Sempre existiram soldados assim. Eram soldados baixos, tá? Eles nem tinham tanta... Tanta... Tanta repercussão, não eram famosos. Eram soldados que desempenhavam a função de espionagem. Esses seriam... As, sei lá, as similaridades ao que a gente fala de ninjas hoje. Só que eles não praticavam luta nenhuma, tá? Não tinha ninjutsu, luta... O ninjutsu... Pelo que eu entendi da entrevista que eu fiz com o Anthony, ele estuda, né? Os ninjas há muito tempo. E o objetivo dele é tirar essa fama errada, equivocada, né? Dos ninjas. É... O ninja histórico, né? Então, ele fala o seguinte... Que... Eu não vou tomar dois comprimentos, não. Eu vou lhe dar pra 10... Então, aí, gente, ele fala o seguinte... Que o ninjutsu, ele até existiu, mas o ninjutsu não era uma luta corporal na antiguidade, né? Nos tempos antigos dos samurais. É um conjunto de estratégias de espionagem, ninjutsu, tá? Música 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 Música